Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte, tudo que era mito, tudo que era só especulação, agora é oficial e já tem a data da pré-venda da Super Meteor aqui no Brasil com a Royal Enfield. Isso, pra você que tá esperando essa moto já tem um tempo, já é um bom sinal, você já... A espera vai acabar, tá? Todo mundo que me manda mensagem perguntando sobre Royal Enfield, Royal Enfield, agora é oficial, tá? Não tem mais passarinho de ano pra cá, não tem mais movimentação pra lá, não. Agora saiu na mídia de forma oficial e quem trouxe pra gente foi o site Motul, tá? Quem indicou essa notícia aqui foi o Carlos Armando do Couto, é isso. Muito obrigado, viu, meu querido? Tamo junto, se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição, você pode indicar notícias também, não tem problema, que eu vejo a matéria e trago um vídeo aqui pra vocês, beleza? Se você for comprar sua moto, faça o seguro pelo Corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage em Notícias, beleza, Badó? Bora lá, então, vamos ver quais são os pontos que serão abordados aqui agora, bora! Bom, mais uma vez estamos aqui no site Motul e já começa daquele jeitão. Super Meteor A650, data oficial para preço e pré-venda no Brasil. Moto top de linha da Royal Enfield, terá detalhes para o mercado brasileiro, anunciados em 8 de abril, com o modelo, conta com um motor de 47 cavalos no estilo custom. Essa moto tá sendo esperada por muitas pessoas aqui no Brasil, eu, particularmente, eu nunca vi, né, uma loja da Royal, eu nunca fui, estou querendo visitar uma, tá? Vocês me indicam aí, o que vocês acham, né? O que vocês acham? Tô querendo ir dar uma visitada, porque eu gosto muito dos modelos da Royal, me chamam muita atenção, eu gosto, elas são motos muito bonitas, muito bem acabadas, e até hoje eu nunca vi uma de perto que eu tenha essa curiosidade, beleza? Então, como vocês podem ver, dia 8 de abril já vai começar a pré-venda, é a mesma estratégia que a Triumph tá fazendo com as gêmeas, a Triumph também tá tendo ali um pouco de dificuldade pra entregar seus modelos, a gente sabe que tá um pouco conturbado com tudo isso, mas eles estão, né, eles estão ali trabalhando em cima disso pra ver se conseguem entregar o mais rápido possível, vamos ver o que que eles vão fazer, né? Vamos ver o que que vai dar, como que vai ser essa entrega das gêmeas da Triumph aqui no Brasil. Mas, estamos vendo que agora a Super Meteor, até que enfim, vai pintar no mercado brasileiro, e não vai ficar só no mito, né? A gente pode ver que tem um painel muito bacana, é o mesmo padrãozinho ali, das motos da Royal não tem muito o que dizer, tá? Mas, se a gente parar pra analisar agora, ela vai começar a pré-venda dia 8 de abril, mas o modelo deve desembarcar na concessionária de fato em maio, tá? Super Meteor chega como um produto top de linha da marca em todo mundo, em todo mundo é assim, e a expectativa é que o valor superior seja da Continental GT e Intercept, ou seja, seja maior do que esses preços aqui no Brasil. Essa é a expectativa. Então, se você tá pensando, né, em comprar uma Super Meteor, a mídia já tá com uma expectativa que vai chegar com um preço um pouco elevado, e a Royal Infity aqui no Brasil tá tendo uma postura bem interessante com seus modelos, né? Tirando o ágio, tirando em algumas lojas, né? Não são todas, tá? Não quero generalizar, por isso que eu falo. Se perde você ter uma loja da Royal, vai lá, consulte, veja tudo certinho do que tá acontecendo, porque algumas aderem, outras não. É uma verdadeira bagunça, tá ligado? É uma verdadeira bagunça. Eu acho que se a empresa emitisse uma nota lá, ó, vamos abaixar o frete, vamos tirar o ágio, as outras tinham que seguir. A gente vê uma organização dessa pela Yamaha, por exemplo, né? Vocês podem ver que quando tem uma certa movimentação de algum modelo, não é uma, nem duas, nem três lojas, e a maioria esmagadora entra nesse balaio também, pra atender justamente isso, né? Pra atender uma precificação, atrair mais clientes, não que a Yamaha precise, né, aqui no Brasil, que é uma empresa que já tem um alcance considerável, tem mais de 500 lojas, tem um alcance considerável. Mas agora a Royal Enfield parece que está adotando uma postura um pouco parecida, com precificação mais dinâmica em algumas lojas, tirando o ágio já é interessante, tirando também o frete, olha só que bacana, tirando assim, né, meus amigos, porque o frete ali tem algumas lojas ali que mantém, porque eu, pelo que a informação que eu tive, é um frete meio padrão da Royal Enfield ali, tem valores ali que eles conseguem tirar algumas lojas, mas outras não. E agora, de forma oficial, a pré-venda da Super Meteor já está liberada a partir do dia 8 de abril, meus amigos, 8 de abril já vai estar disponível pra você, né, que quer fazer a pré-venda dessa moto, que quer comprar uma Super Meteor, que vem nesse estilo mais clássico, né, vem nesse estilo mais custom, e a galera que gosta muito do segmento é muito fiel, eles gostam muito, gostam muito desse design da moto, e a Super Meteor, eu não vou enganar vocês, é uma moto muito linda, eu gostei muito quando eu vi vídeos dela lá no salão do Eikman, lá na Europa, e foi muito bacana, porque é uma moto que ela é um segmento, assim, que basicamente é novidade aqui no Brasil, a Royal Enfield é uma marca muito jovem aqui no mercado brasileiro, por mais que já esteja aqui há alguns anos, mas comparado às outras empresas, é uma marca jovem, né, então é uma marca que conquistou o seu espaço, né, e tá fazendo bonito aqui no Brasil, por mais que tenha tido algumas lambanças ali na precificação, por mais que tenha tido algumas coisas ali que deixaram a desejar, principalmente aquela galera que ama muito a Royal Enfield, né, que fala bem a respeito dessa moto, e a galera, tem muita gente aí, né, que tem contatos lá dentro, que tem amizades com o pessoal interno da Royal Enfield, mas de uma hora pra outra começou a atacar a marca, começou a falar mal, do nada, é um ódio generalizado e focado de uma hora pra outra que não deu pra entender, mas agora parece que a empresa não tá ligando pra isso e tá dando a volta por cima, trazendo um modelo dinâmico e que valem a pena, né, principalmente pra aquela galera que gosta muito da Royal Enfield aqui no Brasil. Então é isso, meus amigos, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral, seguro é o Correta Santana, se você estiver pensando em comprar uma moto usada, MaxMotos tá aqui na descrição, beleza? MaxMotos aqui na descrição tá os contatos direto da empresa, ele vai te auxiliar na melhor escolha. Correta Santana e MaxMotos aqui no canal pra você, beleza? Te vejo no próximo vídeo e até daqui a pouco. Fui!